E tem uma analogia que eu sempre faço, que é do carvão e do diamante. As propriedades do carvão e do diamante são as mesmas. Mas e por que um diamante é tão valioso e um carvão vive nos porões? Porque o carvão é todo fechado, ele não permite que a luz entre através dele. Então ele fica opaco, ele fica escuro. Um diamante não, ele permite que a luz passe entre ele. Então ele se torna muito valioso. E é assim que a mulher tem que ser também. É uma ótima analogia. Exato. Assim que a mulher tem que ser também valiosa. É um carvão sob pressão, na verdade, o diamante, né? É um carvão sob pressão. É isso, a mulher é como as pérolas também, né? As ostras. As ostras. Então você, não é que você tenha que ser frágil, você tem que ser muito forte. Pra aí você conseguir usar a sua fragilidade. Você sabe que você tava falando sobre isso e me veio aqui um caso, claro que eu não vou falar o nome, de um casal que eu atendi e que o problema deles era o seguinte, o marido ele não conseguia aceitar que a mulher tivesse problemas do tipo, mostrar o lado frágil dela. Se ela ficasse doente, se ela se mostrasse mais frágil, ele não aceitava isso, ele não conseguia entender isso e virava uma guerra. Você já pegou casos assim? Então, mas aí de que forma que ela estava mostrando a sua fragilidade a ele? Porque eu desconheço um homem que não fique emocionado ao ver a mulher que está ao seu lado sendo frágil, precisando... Só se ele for psicopata. Exatamente. Ou talvez porque a mulher o tempo todo foi sempre... Não sei se eu vou usar o... Será que ele se decepcionou porque ela ficou frágil em certo momento? Assim, quando nós somos fortes o tempo todo e nós nos mostramos fracos, as pessoas pensam Ah, mas isso ela consegue passar. Ela passa por isso, já passou por outras coisas. Então as pessoas acabam não nos cuidando, porque como eu falei anteriormente, ninguém ajuda o forte. Sim. Mas temos que ver também nesse caso se a mulher, quando ela cessou essa fraqueza, ela não se torna uma mulher imatura. Aquela mulher criança, aquela mulher que pedia, aquela mulher pegajosa. Tem que ver de todos esses lados. Qual o comportamento que ela estava tendo? Qual o polo? O polo saudável ou o polo imaturo dessa fragilidade? Quando você fala do polo...